Olá pessoal, hoje iremos discutir a unidade de quadros das teorias psicológicas de Vygotsky, Freud e Henri Vallon da disciplina Psicologia e Educação para o curso de Licenciatura em Matemática do Irma Campos São João dos Pados. Os tópicos desta aula são Teoria Psicológica e História Cultural de Levit Vygotsky, Teoria Psicanalista de Sigmund Freud, Teoria Psicogenética de Henri Vallon e teremos como objetivos específicos compreender as principais contribuições das teorias de Vygotsky, Freud e Henri Vallon para o desenvolvimento e aprendizagem humana, analisar os fundamentos teóricos e praticar a abordagem e suas implicações para o ensino, aplicar os conselhos das teorias das práticas educativas avaliando como cada um pode influenciar diferentes métodos de ensino e aprendizagem e estratégia de aprendizagem. Primeiramente, vamos tratar sobre a Teoria Psicológica e História Cultural de Levit Vygotsky. Vygotsky, como nós já conhecemos, foi um grande estudioso que contribuiu para a teoria que tem como sobreposto a origem do desenvolvimento dos processos psicológicos superiores, que reunisse tanto seus fundamentos biológicos quanto as influências sócio-histórico-culturais que os determinam. Para Vygotsky, as condições biológicas são importantes, mas elas não limitam para que a pessoa possa aprender e se desenvolver, pois as influências sociais e históricais são determinantes, importantes para que haja esse desenvolvimento e essa aprendizagem, porque para ele, a partir que o homem entra em contato com o contexto social, com a natureza, com outras pessoas, ele também se desenvolve e vice-versa, partindo do pressuposto que ele tem como fundamento matriz ou dialético. Então, essa abordagem psicológica, genética e interacionista ficou bastante conhecida e é muito utilizada tanto nas pesquisas educacionais, tanto em nível de TCC, mestrado e doutorado e também nas nossas práticas em sala de aula. Então, Vygotsky, ele proposta da síntese que superasse as limitações das concepções mecanicistas, como o verivorismo, em que o homem responde passivamente ao meio em que está, com uma questão de estímulo e resposta, e a mentalista gestaura a respeito do ser humano e presente na psicologia no início do século XX. Para Vygotsky, o funcionamento psicológico tem suporte biológico, que é produto da atividade cerebral, é importante, mas não limita, ou seja, se uma pessoa, ela é cega, né, é claro que tem limitações para que possa aprender, mas isso não quer dizer que vai determinar ela não aprender também, por não ter todas as condições biológicas que normalmente a gente tem. Então, aqui ele coloca que há o cérebro, né, o sistema aberto de grande praticidade, pode servir a novas funções na história da espécie ou do indivíduo. Então, dadas as condições objetivas e subjetivas, podemos aprender e podemos desenvolver. Então, assim como a pessoa cega, há o sistema brale, ou seja, o instrumento em que pode ser colocado para que possa se desenvolver, possa estudar, né. Então, as funções psicológicas superiores se constituem a partir da internalização das relações sociais, as quais se desenvolvem no contexto histórico cultural. O quanto é importante, né, estar com o outro, estar com o social. Então, a cultura é a parte integrante da natureza humana. O desenvolvimento psicológico não é universal, abstrato, mas estoque culturalmente contextualizado. Então, essa relação homem-mundo é mediata por sistemas simbólicos, sendo o principal deles a linguagem. Então, o homem, né, em si, a partir que ele se desenvolve, ele desenvolve a linguagem, também desenvolve a consciência. Então, para Vygotsky, a linguagem, ela é muito importante para que a gente possa se desenvolver. Então, na teoria psicológica, história cultural de Vygotsky, a gente tem, né, dois conceitos bastante importantes, que são os signos e os instrumentos, em que os signos funcionam como instrumentos da atividade psicológica, ampliando as possibilidades de controle do homem sobre si mesmo, sua atenção, memória, comportamento. São orientados internamente e têm caráter subjetivo. E a gente pode citar como principais exemplos a linguagem falada, escrita, música, simples. Então, estamos também nos instrumentos. Os instrumentos, eles mediam a relação entre o homem e a natureza, apenas possibilidade de controle e transformação da mesma. Então, são orientados externamente e têm caráter objetivo. E a gente pode usar, né, exemplos como o machado, o lápis, o computador, ou seja, todos eles, os signos e os instrumentos, são importantes para que haja essa mediação do conhecimento, permeado pela interação social entre o homem e a natureza. Então, um dos conceitos chaves de Vygotsky é o conceito de internalização. Então, para Vygotsky, o desenvolvimento psicológico se dá de fora para dentro por um processo de internalização. Então, toda a função aparece duas vezes em dois níveis ao longo do desenvolvimento da criança. Primeiro entre as pessoas como categoria interpsicológica e depois dentro da criança como categoria intrapsicológica. Então, as relações reais entre os indivíduos estão na base das funções superiores. Então, todo o processo de desenvolvimento, do desenvolvimento e da aprendizagem tem essa relação de categoria interpsicológica e categoria intrapsicológica. Ou seja, o externo é importante como também é o interno. Então, a internalização não é um processo de absorção passivo como a gente via anteriormente nas teorias como do berrevorismo, mecanicista, né? Como tinha essa relação de estímulo-resposta, como se a gente respondesse passivamente ao contexto, às objetivações que a gente tem acesso. Então, mais de transformação em síntese, é a reconstrução do novo intrapsicológico das atividades e funções interpessoais. Então, quando o professor, ele entra em sala de aula, ele exerce essa função para que nossos alunos internalizem. Então, o professor com mediador do conhecimento, ele tem todas essas condições para que possa proporcionar. E exemplo também, o gesto de apontar, né? Como já colocado por Vygotsky. Então, outro conceito bastante importante para Vygotsky é a zona de desenvolvimento proximal, a ZDP, né? Em que existe dois níveis de desenvolvimento. Então, o nível de desenvolvimento real e o nível de desenvolvimento potencial. O primeiro, gente, ele está focado nas funções mentais já estabelecidas, já denominadas completamente exercidas de forma interpente e independente, né? Então, o nível já o segundo são funções mentais em via de construção, capacidade de desempear tarefas com a ajuda de adultos ou companheiros mais capazes que a ZDP. Então, a ZDP, ela pode fazer com ajuda. Então, na parte aqui de dentro, a gente já vê a parte que ele pode fazer sozinho e a de fora que não pode fazer. Então, a zona de desenvolvimento proximal é esse distanciamento, né? Como a gente já colocou aqui. E aí, nós temos a teoria psicanalíde seco, né? Freud, que nasceu em 1856 e faleceu dia 23 de setembro de 1909, na razão de um tumor maligno. Então, Freud, ele é um dos grandes estudiosos em que cria um método de tratamento para perturbações ou distúrbios nervosos ou psíquicos, ou seja, provenientes da psique, bastante diferente da hipnose ou do método catástrico. Então, sua teoria revolucionadora estabelece que as pessoas que ficavam com a mente doente eram aquelas que não colocassem os sentimentos para fora. Então, ele tem toda a questão, né? Que justifica a psicanal análise. Então, para Freud, né? A teoria psicanalista de Segna Freud, ele coloca que existe três tipos, né? De coisas que influenciam a nossa inconsciente, né? Nossa consciência. Então, o id, o ego e o super-ego. Para ele, o id é o comportamento nato dos indivíduos, ou seja, está ligado aos nossos instintos, ou seja, as pessoas já nascem com ele. Então, consiste nos nossos desejos, vontades, funções primitivas, formados principalmente pelos instintos e desejos orgânicos pelo prazer. Por exemplo, nós temos desejos, né? Como todos nós sabemos, instintos que são determinados pelas associações biológicas. Mas como somos seres sociais e histórias, não podemos nos limitar ao que está no id. Aí nós temos o ego, né? O ego é o mecanismo responsável pelo equilíbrio da psique. Por quê? Ele procura regular os impulsos do id, que está nos nossos instintos, ao mesmo tempo que tenta satisfazer de um modo menos imediatista e mais realista, tá? E que fica localizado na nossa consciência. E temos o super-ego, que se diz, a partir do ego, consiste na representação dos ideais e valores morais e culturais do indivíduo. Então, o super-ego ligado a essas regras moral e ética, né? Ele é que se torna muito maior dentro da consciência humana, no sentido que é o id. Nós temos, mas claro, nós conseguimos controlar. O ego é o parâmetro que nós conseguimos desenvolver para regular esses impulsos do id. E o ego é uma parte mais desenvolvida, em que a gente pensa ágil, já por as representações mais sólidas dos valores morais e culturais do indivíduo. Então, para Freud, ele vai buscar compreender, né? As etapas da evolução sexual, que está muito ligada ao seu processo de desenvolvimento. Daí a gente destaca como a primeira fase, a fase oral da criança, em que o desenvolvimento da fase oral ocorre desde o nascimento até os dois anos de idade. Então, a primeira relação que o bebê tem com a mãe é a exploração de objetos que é feita através da boca. E a gente tem muito medo, né? Das crianças nesse período que estão colocando alguma coisa na boca. Elas não têm essa distinção. Então, denomina-se, então, é uma fase primitiva do estágio oral. Então, está aqui a criança, né? Tudo é dela, tem a questão do seu desenvolvimento ligado, que está na boca. Daí a gente se retoma à questão da amamentação, certo? Do uso do bico, do dedo, certo? Aí nós temos a fase anal, que ocorre durante o segundo e o terceiro ano de vida, onde o prazer está no ânus. Ou seja, nessa fase a criança tem o desejo de controlar os movimentos efeciterianos e começa também a entrar em conflito com a exigência social de adquirir hábitos de higiene. Porque nós sabemos que a partir dessa fase, dos 12 anos pra frente, a gente já vai querer usar o uso do urinol, do vaso sanitário. Então, tudo mediado, mas isso está tudo relacionado ao desenvolvimento da criança. Aí nós temos a fase fálica, que ocorre de 3 aos 5 anos. Então, a área erógena fundamental do corpo é a zona genital, né? As crianças já começam a observar as suas regiões mais íntimas. Então, o Freud sustenta que nessa fase o pênis é o algo mais importante para desenvolver tanto dos homens quanto das mulheres, né? Mas por isso o Freud é fortemente criticado e acusado de ser um falocêntrico, né? Porque quando a gente fala da sexualidade da criança, a gente tem vários tabus ainda. Então, o desejo do prazer sexual é expresso por meio da masturbação, uma acompanhada de importantes fantasias. Não é que a criança tem aquela maldade, mas dentro do desenvolvimento dela, a Freud vai explicar de uma forma que faz parte natural do seu desenvolvimento, né? Essas curiosidades, essas questões. E aí vem o período de latência, que é o período de aquisição de habilidades intelectuais e a etapa da educação escola básica, né? Então, deve ser a noção de pudor. E é um parente desinteresse por temas da sexualidade. Então, crianças de 9, 10 anos, eles não têm esse interesse, né? Normalmente, pra uma vida ligada mais ao outro, né? A questão sexual. Então, nós temos aí a fase genital, que é o desenvolvimento físico da puberdade, que contribui para o investimento da libido no relacionamento erótico. Então, aí a gente já vai, né? É o interesse das partes de uma forma mais sexualizada. E aí, o pré-adolescente tende a se espelhar índrios e apegar-se mais aos amigos do que a família. Então, nós sabemos que essa fase é uma fase muitas vezes complexa, mas isso tudo faz parte do desenvolvimento, de acordo com Freud. Aí nós temos a teoria psicológica genética de P. R. Valon, né? R. Valon, ele nasceu na França em 1879. É médico que dedicou seus estudos sobre a psicologia do desenvolvimento da infância. Valon defende que o desenvolvimento humano está ligado ao meio em que o indivíduo está imerso nos aspectos cognitivos, afetivos e motor. O estudioso não pretende separar biológico e social por considerar as duas asas completamente, especialmente complementadas no troco das relações, né? Relações recíprocas. E aí a gente tem três conceitos bastante importantes, porque R. Valon, ele tem como estudo a teoria da afetividade, certo? Para ele, nós nos desenvolvemos em aprender mediado por essa afetividade que é muito importante. Então, para ele, temos aqui primeiramente o conceito de emoção, que é a primeira expressão da afetividade, normalmente não é controlada pela razão. É quando temos o impulso de bater em alguém que nos ofende, mesmo sabendo não ser a melhor atitude, né? Quem nunca? Sentimento é a forma de expressão que já tem ligação cognitiva, ou seja, o indivíduo consegue sofrer com aquilo que afeta. Representação da sensação surge quando a pessoa já consegue falar sobre o que ele afeta. E a paixão é característica, o autocontrole em função de um objetivo manifesta quando o indivíduo denomina o medo em prol de um sair de uma situação, em prol de sair de uma situação. Eu lembro da situação de bater em alguém ou ofende? Então, com a paixão a gente consegue se segurar. E aí, de acordo com R. Valon, nós temos alguns estágios de desenvolvimento humano também, no qual o primeiro ele coloca, de forma didática, buscando explicar, que é o estágio do impulso emocional, que é o dos nossos recém-nascidos também. Então, é o estágio predominantemente afetivo, onde as emoções são o principal instrumento de interação com o meio ambiente. Então, a relação com o ambiente desenvolve na criança sentimentos interceptivos e fatores afetivos. Então, a gente observa também a criança muito apegada, principalmente com a mãe. Aí, nós temos o estágio tônico emocional, que é de seis meses aos doze anos. Então, o movimento, como o campo funcional, ainda não está desenvolvido. Então, a criança não possui perícia motora, gente, né? Então, o perito mais, assim, ligado mesmo, né? Engatear, puxar. Então, os movimentos infantis são um tanto desorientados, como nós sabemos, a gente não pode perder de vista um minuto. Mas a contínua resposta do ambiente ao movimento infantil permite que a criança passe a desordem gestual, as emoções diferenciadas. Aí, nós temos o estágio sensoromotor, dos doze meses aos vinte e quatro meses, né? Dos três meses de idade até aproximadamente, gente, o terceiro ano de vida, é uma fase onde a inteligência predomina e o mundo externo prevalece nos fenômenos cognitivos. Então, a estimulação é muito importante. Então, a inteligência nesse período é tradicionalmente particionada, é particionada entre inteligência prática, ou seja, o que ele pega, obtida pela interação com os objetos. Então, é muito interessante a gente estar trazendo brinquedos, coisas para ele estar desenvolvendo tanto o próprio corpo como a inteligência discursiva. Então, quanto mais essa criança tem contato com pessoas, com objetos, coisas que vão estimular, mais será adquirida por meio da imitação e apropriação da própria linguagem, certo? É pelo que a gente já espera que a criança já caminhe, já tenha um modo de desenvoltura. Aí, nós temos o estágio projetivo, que é de dois aos três anos de idade. Então, os pensamentos muito comumente se projetam em altos motores, né? Então, a gente não pode, deixa eu deixar um minuto também, porque as crianças estão pegando de tudo, estão correndo, estão já bem sabidas, como a gente diz. Então, surge quando o movimento deixa de se relacionar especificamente com a percepção e a manipulação de objetos. Então, a gente já vai perceber uma maior expressão gestual e oral, né? A maior representação, né? Com imagens mentais por meio de ações, sendo de lugar a representação, que é independente do movimento. Então, a gente está muito preocupado nesse sentido, mas com atividades positivas, produz representação e se opõe a ela, permitindo que a criança avance em relação ao pensamento presente e imediato. Então, a imitação é muito importante, né? Para que a criança tenha novos aprendizados. Então, os estímulos ligados a isso é importante. Então, a partir desse estágio, a criança é capaz de dar significado ao símbolo e ao signo, identificar, associar, né? Aí nós temos o estágio do personalismo, é de três aos quatro anos. Então, esse estágio que se estende aproximadamente dos três aos seis anos de idade é um período, né? Os seis, é um período crucial para a formação da personalidade do indivíduo e da autoconsciência. Então, uma consequência do caráter automático desse estágio é a crise negativa. A criança opõe sistematicamente ao adulto, né? E nós sabemos também que vai ter uma fase da imitação, motor e social. Tudo que vê, vai imitar, vai querer fazer também, né? Então, aí tem o estágio categorial, que é dos seis aos onze anos. Esse estágio, a criança começa a desenvolver as capacidades de memória, atenção e voluntariedade. Ela já vai tendo suas vontades, querendo fazer suas escolhas, né? Então, esse estágio, geralmente, manifesta entre seis e onze anos de idade se formam as categorias mentais, os conceitos abstratos que abarcam vários conceitos concretos. Ou seja, já começa a ter a maior estrutura da sua organização do raciocínio lógico, mas ainda falta muito para ter um lógico concreto mais assertivo. Então, no estágio categorial, o poder de administração da criança é consideravelmente amplificado. Então, provavelmente por isso mesmo, é que nesse estágio, que esse raciocínio de simbólico se consolida como ferramenta cognitiva. Então, estágio da adolescência, a partir dos onze anos, a criança começa a passar pelas transformações físicas e psicológicas da adolescência, né? É uma fase, como a gente diz, nossa, a gente tem que pensar muito. É um estágio que é realizado afetivamente, onde passa por uma série de conflitos internos e externos, né? Que a gente sabe como lidar com adolescentes, transformações biológicas, as novas formas de pensar sobre vários assuntos. Então, os grandes marcos desse estágio são a busca de autoafirmação e o desenvolvimento da sexualidade. Os estágios de desenvolvimento não se encerram com a adolescência, o processo de aprendizagem sempre implica a passagem para um novo estágio. Então, o indivíduo, ela tem uma questão das manifestações afetivas, que levam a um processo de adaptação. Então, esse resultado será na aquisição da perícia pelo indivíduo. É um processo de alérgia dez vezes a mais se encerra. Por quê? O nosso desenvolvimento humano, gente, ele é perpassado por várias coisas. Então, todas as condições objetivas e subjetivas têm suas implicações no nosso desenvolvimento. Então, pode ser que há coisas depois na fase adulta que também possam desenvolver, que vão também transformar nossos pensamentos, nossas ações.